Fantasia Mara Maravilha e Paulinho Lima Vem de Deus O que eu sinto Você e eu Amor tão lindo Encontrei você assim Sonho bom nasceu em mim Esperar Valeu a pena Confiar Numa promessa Sempre juntos aprendendo a amar Você é o melhor de Deus pra mim Por isso Vamos cantar Mas muitas águas Não poderiam Apagar este amor Nem nos rios Afogado Em cada luta Mesmo na dor Juntos venceremos Na força do amor Mas muitas águas Não poderiam Apagar este amor Nem nos rios Afogado Em cada luta Mesmo na dor Juntos venceremos Na força do amor Na força do amor Na força do amor O amor é paciente É benigno O amor não há distrudes Não se conduz Não se conduz Inconvenientemente Não procura os seus interesses Não se alegra Com a injustiça Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor Jamais acaba Se é verdadeiramente amor Jamais acaba Vem de Deus O que eu sinto Você e eu Amor tão lindo Encontrei você Encontrei você Sonho bom Nasceu Em mim Espera Valeu a pena Confia Numa promessa Sempre juntos Atendendo a amar Você é o melhor De Deus Pra mim Por isso Vamos cantar As muitas Águas Não poderiam Apagar este amor Nem nos rios Afogado Em cada luta Mesmo na dor Juntos Venceremos Na força do amor Na força do amor Na força do amor Na força do amor Lindo, lindo, lindo A Cali está amando A Cali está amando A Cali está amando A música que é linda demais Gostou? Muito linda Vocês são lindos Casal perfeito, né? Mais de 100 mil copas vendidas Graças a Deus Graças a Deus Daqui o CD Linda Carla, eu fico muito feliz Quando você me convida Pra vir no seu programa As baianas, né? Café com leite É cocada branca E cocada preta Vem cá, você terminou de fazer show nos Estados Unidos? É, levando o gospel brasileiro Carla, Carla Carla, Carla Vamos lá, vamos lá É isso aí, Bahia, Brasil Deixa ela falar agora Deixa ela falar Vocês ficarem bem Eu vim de Minas Gerais De Minas Gerais A gente, né? Porque a gente trabalha junto aí, né? Na Força do Amor E depois a gente foi pra Cajazal O interior de Belém do Pará E agora a gente tá indo lá pra Bauru E a gente não para trabalhando Vai fazer show daqui a pouquinho, né? É, direto Que legal E olha Eu quero aproveitar o seu programa E esclarecer um boato aí Que tá de... Maravilha!